O tempo? Qual? Aquele? Não precisa transmitir, não. Não, não, não. Não precisa transmitir, não. Não, não, não. Não precisa transmitir, não. Não vai transmitir, não. Não vai transmitir, não. Pode deixar gravado aqui. O safadinho está gravando ali. Então está bom. Aí você grava aí alguma coisa. Você não vai gravar nada aí? Eu não consegui estar com vocês com o nome aqui. Nem dessa webcam aí? Não, a webcam não está aberta, mas ela está... Não consegue gravar do... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Mas aqui vamos testando para depois. Vamos começar. Vou dar start, hein? Vamos lá, gente. Está oficialmente inaugurada a oficina de Charles B. Essa oficina surgiu com a provocação do Gabriel, que na verdade falou para me ensinar a Charles Script. Aí eu falei, ah, beleza, ensina, mas vamos fazer a oficina lá no Calang então, que aí já chamam a galera. Já aproveitam. E aí foi assim que a gente organizou. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Fechar espírito. Aí foi ter ali um BGB aí. Para contar um pouquinho da história. Começou com uma grande explosão. E aí surgiu o íon. Apesar de que não é uma exclusividade do mundo do Ionix, mas para mim que estou inserido no mundo do Linux, para mim o universo começou a partir daí. Então, o Ionix é um sistema operacional multi-tarefe multi-usuário. Foi desenvolvido no centro de pesquisa da Bell Labs por esses dois caras aí, o Ken Thompson e o Denwood. Então, o Ken Thompson está com, sei lá, 70 e tantos anos e o Denwood morreu em 2011. Eu acho importante deixar o nome deles aí porque o Ken Thompson e o Denwood estiveram envolvidos na criança, no desenvolvimento do Ionix. No desenvolvimento da linguagem do programa do C. Olhando hoje na UiQP daqui, descobri que o Ken Thompson também é um dos desenvolvedores da linguagem Go. Ele trabalha na Google hoje. Ele está desenvolvendo a Go. Então, a maioria das coisas que a gente encontra nesse mundo Ionix e tal aí, esses caras tiveram um dedinho que eles participaram do processo. São dois caras importantes aí da nossa área. São eles aí trabalhando. 73, cara de hippie. E aí é uma matéria que eu encontrei na internet. O link dessa apresentação eu vou disponibilizar no final. E tem os links todos aqui. Eu achei interessante essa matéria que eu encontrei falando. Foi uma revista da Batman Magazine de 83. Toda sobre Ionix. E aí uma das matérias da revista era sobre o Shell do Ionix. E aí falava um pouco e tal. Então, o que é um Shell que a gente fica chamando de Shell Script, né? Então é importante a gente se posicionar de ver o que a gente está falando. A gente está falando de uma interface de linha de comando. Command Line Interface, Interface de linha de comando ou Clip. Em muitos lugares a gente vai achar esses nomes. E tem vários outros nomes também. É... Que é um meio de interagir com o computador usando o comando. Assim como tem programas com interface gráfica, que a gente clica. Que é uma forma de interagir com o computador através do botão, através do controle visual. E existe essa interface em modo texto que a gente interage com o computador através de... De linhas de texto. Juntando, o computador entra e o computador respondendo. É... E como é que ele está organizado em relação ao sistema operacional, né? No caso do Ionix e do Linux, especificamente. A gente tem o Kerner ao redor do hardware. Então, a gente tem o computador que tem processador, que tem memória, placa de vídeo, placa de som, entradas e saídas USB, áudio, ouvido. E... O Kerner é o núcleo ali que está conectado diretamente com o hardware. Esse mundo do Kerner aí é uma coisa que... Eu não sou especialista, mas tem toda uma... Dentro do Kerner é um universo gigantesco também, né? Quem comunica diretamente com o hardware não é nem exatamente o Kerner, são os drivers que estão dentro do Kerner, que são os responsáveis por fazer a comunicação entre o Kerner e o hardware. E ao redor desse Kerner, esse Kerner, que no caso do sistema que eu uso aqui, que é o Dev, que usa um Kerner chamado Linux, existem as aplicações, né? São as aplicações aqui. E uma das aplicações, um dos programas que rodam em cima desse Kerner, é o Shell, né? Que a gente está chamando de Shell aqui. Que são programas que conseguem acessar os recursos de hardware que são disponibilizados pelo Kerner, né? Quando a gente abre um gerenciador de arquivos, por exemplo, e quer ver o conteúdo de uma determinada pasta, a gente está solicitando para o Kerner o acesso a uma operação em nível de nada, que ela está no disco, os registros que ele tem lá em nível de física. Então, os programas que estão em cima, que a gente está usando, estão constantemente fazendo solicitações para o Kerner. E o Shell, essa interface de comando, é um programa que está em cima do Kerner, assim como todos os outros programas, que tem acesso ao Kerner e a gente consegue interagir com isso e uma operação através disso aí. Então, nesse caso específico aqui do que a gente vai ver hoje nessa oficina, eu vou trabalhar com o Linux. Não sei se está todo mundo com o Linux. Ou seja, se todo mundo é bom que a gente tira essa cita junto. Eu fiz esse print aqui com um artigo da Wikipedia, do Linux, só para a gente ver que é uma coisa bem íntima. São muitos elementos que compõem o sistema operacional, o Linux, uma distribuição Linux, né? Tem um hardware, ele tem uma camada mais embaixo. Aí tem um kernel aqui. Aí o kernel em si é composto também por uma infinidade de cores de componentes. Aí é modularizado, tem a parte que cuida de processos, a parte que cuida de chamada de processos, a parte que cuida de acionamento de memória, a parte que cuida de subsistema de arquivos, a parte que cuida de subsistema de rede. Então o kernel, apesar de ser uma coisa só, ele é organizado em um pedaço. E cada um desses pedaços você pode ter várias alternativas. Por exemplo, no sistema de arquivos eu posso escolher qual sistema de arquivo eu vou usar, que é o que vai estar dentro do kernel. É o que a gente chama de .xt4, .xt3, .xt4, qual o nome dos outros? Tudo isso são coisas que estão ali no kernel. E a gente como usuário, se a gente tem esse interesse de chegar nesse nível, a gente consegue substituir e configurar exatamente como a gente quer, que módulos a gente quer usar, porque o kernel tem várias alternativas diferentes para o mesmo subsistema. Aí ele em cima disso, uma biblioteca que é a BBC, que é uma biblioteca do C, que é através dela, dessa biblioteca C, que os programas que estão acima, o browser, o navegador de arquivo, o próprio shell, é através dessa libc que eles conseguem acessar os recursos que o kernel é disponibilizado. Então tem uma interface aí disponibilizada para os programadores. e aí vai sofrer no nível de abstração. Então, nesse mundo aí de shell script, de shell, existe uma palavrinha chamada Shebang, que eu adoro essa palavra, ela é muito engraçada. que é basicamente isso aqui, isso aqui é um Shebang. Quando você vê um... A gente começou agora, você quase chega na hora. E aí? Beleza? Chega demais. Tudo certo. Então, isso aqui é um Shebang. Tem vários outros nomes para esse negócio aí, mas um dos nomes é esse, Shebang. Geralmente, quando a gente tem um script, um script shell, a primeira linha é isso aqui. Que era o quê? Essa linha é dividida em dois pedaços. Esse primeiro aqui é o que define que você está escrevendo um Shebang e o que vem a partir daqui indica qual interpretador shell você quer usar. E o que é que significa isso exatamente? Um script... Um shell, ele tanto é uma interface para a gente interagir direto com a máquina através de comando, quanto uma linguagem de programação. só que ele é uma linguagem de programação interpretada, não é compilada. Diferente de linguagens compiladas como C, C++, Java, que a gente tem que gerar um arquivo binário ou um arquivo objeto que vai rodar em cima da máquina virtual. As linguagens interpretadas, a gente não precisa compilar. A gente basta mandar executar o arquivo direto e ele vai executar. Agora, o sistema operacional, ele não sabe com qual linguagem de programação vai executar aquele script que você escreveu. Então, essa Shebang faz essa mágica. Ela indica para o sistema operacional o seguinte, olha, esse comando aqui que um usuário aí pediu para executar, você vai interpretar e executar ele com esse comando aqui. E aí, esse específico aqui é um dos shells que existem. O shell, como eu disse, ele é um programa, assim como é o browser, como são os outros programas. Então, existem várias alternativas. Assim como o browser, a gente tem o Firefox, Chrome e outros. Os interpretadores de linha de comando têm também uma afinidade de opções. Então, esse aqui que está nesse exemplo aqui, o .sh, é o Bowen Shell, que é um dos mais clássicos aí antigos. Mas tem o Corn Shell, C Shell, TX Shell, Bash, Z Shell, etc. Uma sopa gigantesca de opções de shell diferentes. Eles são basicamente, têm o mesmo funcionamento, mas eles vão ter funcionalidades distintas. Então, a gente pode ter uma dúvida a dizer que é a diferença entre Bash e Shell. Pois é, Shell é o conceito de... é o conceito Shell. O Bash é uma implementação... é um shell, é um tipo de shell. É como se fosse linguagem de programação e Python, Java, COBOL, não sei o quê, não sei o quê. O Bash é como se fosse um COBOL ou um Python, Java, é uma implementação, é uma instância. E Shell é o conceito. Shell é um conceito que significa tanto um... o que eu estava falando... É tanto uma linguagem de programação quanto uma interface onde a gente consegue interagir com o computador. Então, o Bash é a implementação do projeto GNU, do Shell, que é o que nos Linux a gente usa bastante, o Bash. Não sei se deu para entender. Shell é o conceito. Então, todos esses aqui são Shell. O Bash é um desses Shell. Então, beleza. O que eu tinha para falar de teórico era até aqui e agora vamos ver na prática aí um pouco disso aqui. Então, quando eu abro aqui, por exemplo... Vou fechar. Eu vou fechar aqui. Eu estou no Dev. Quando eu abro aqui o terminal, eu estou... isso aqui é um emulador de terminal. Essa janela. Essa janela gráfica aqui é um emulador que emula um terminal. Dentro dessa janela, eu estou usando o Bash. Isso que está piscando aqui é um terminal e quem está executando aqui é o Bash. Como é que eu sei isso? O que tem aqui na preta é complicado agora? Não, é fácil. É que eu gosto de usar branco, mas eu vou... Não, não. É aquela cana que fica tudo branco sem ver nada. Ah, ok. Isso é só possível, não é? Não, é fácil. Como é que eu vejo isso mesmo? Acho que é aquilo. Pronto, é aquilo. Joênio, meu usuário. Ele diz aqui qual é o emulador de... qual é o interpretador que eu estou usando. Eu sei. Eu vou colocar. Ah, não. Estou vendo. Foi mal. Eu queria só terminar essa acessão aqui. Associação de cores. Vamos ver isso melhor. Sim, sim. Então, aqui ó. Meu usuário está aqui ó. E aqui é... Esse arquivo barra etc barra pr base wd é o arquivo que tem todos os usuários do sistema. Tanto os usuários que são usuários reais, quanto usuários que são usuários utilizados pelo próprio sistema. Por exemplo, o SSH está instalado, o SSH quando eu instalo o SSH na minha máquina, ele cria um usuário durante o processo de instalação. Coisa do sistema. Ele usa isso em nível de sistema. Mas nesse mesmo arquivo fica todos os usuários, tanto do sistema quanto dos usuários reais. Mas se eu cadastro um novo usuário aqui, por exemplo, vou fazer isso aqui. A the user, por exemplo. Ah, não. Eu não tenho esse ali. Ah, na época tem que ser como o host, né? A the user. Aí eu tenho que test e bot sim. Pronto. Aí eu vou botar o usuário senha test, test. Deixar tudo branco. Aí eu vou confirmar. Ele vai adicionar esse usuário lá. Aí quando eu dou um, eu vejo o conteúdo novamente daquele arquivo lá, ó. Também tem um usuário que é choque-sino aqui. Então todos os usuários do sistema eles aparecem nesse arquivo. E nesse arquivo eu consigo ver qual é o interpretador, o shell que eu estou usando quando eu abro um emulador de terminal na minha seção. Só eu que estou logado aqui. O join estou logado aqui no binômio. E quando eu abro um emulador de terminal, que é essa janela aqui, eu aqui dentro eu estou usando o bash. Então tudo que o bash me disponibiliza eu consigo usar aqui no meu emulador de terminal. Então assim, essa interface de linha de comando, essa command line interface, que é uma linguagem de programação, mas também é uma forma de interagir com o computador através de comandos e textos, é exatamente isso aqui. Essa janela aqui, aqui dentro, tudo que eu tenho disponível para usar num shell script, eu posso executar aqui diretamente em formas de comando. E tudo que eu executo aqui em formas de comando, eu posso automatizar criando arquivos de script. Ficou claro? E aí, existem alguns comandos que são partes, que são do core, do shell que eu estou usando, e alguns comandos que são comandos que foram instalados por outras aplicações que eu instalei no meu computador. Por exemplo, eu tenho instalado aqui no meu computador o git, vocês conhecem o git? Todo mundo conhece o git. O git, ele não faz parte do shell, do bash, é um programa que está instalado no meu computador, que eu instalei através do apt, o dapt, apt, get, install, git. E ele fica disponível no meu terminal para executar ele aqui. Mas existem comandos, que são comandos que estão internos do shell que eu estou usando. É o caso do ls. Quando eu dou um ls aqui, eu não precisei instalar um comando para ter o ls disponível. O ls vem junto com o próprio bash. Deixa eu ver se eu estou certo. Esse comando que eu executei aqui, ele me diz onde é que está o binário, por exemplo, eu estou executando o git. O git funciona e tudo, mas eu quero saber onde está o binário desse git. Onde é que está o arquivo binário. Eu dou where is, dou enter, ele vai lá o binário do git que você executou, está aqui. Se eu der um ls aqui, copiar, colar, e um arquivo que está aqui nesse diretório. Então, existem todos os comandos que eu tenho disponível aqui na linha de comando, que eu interajo de forma manual. Eu tenho ele como se fosse parte da minha linguagem de programação de shell script. E dão o ls, aí ele vai colocar lá. Ele vai dar. É por isso que ele vai dizer que está ali no barrado. Min ls. Tem alguns comandos que são internos. É que agora eu não estou conseguindo lembrar de nenhum. Que fica em outro lugar. que fica dentro do próprio bash. Que não é um binário que está no sistema da minha linguagem. É o próprio bash. O ls eu achava que era interno. Mas como eu dou um ls ali, ele acha que não é um bom exemplo não. O pipe, igual. É, esses comandos de pipe, todos eles são. Eu queria um comando que fosse muito bonito. Então, todos os programas que eu tenho instalado no meu computador, eu posso utilizar eles como parte de um shell script. Eu posso automatizar qualquer comando. Inclusive, se for um comando visual. Por exemplo, vocês conhecem o Inkscape? O Inkscape é um programa visual. Tem interface gráfica e tudo. Mas, ele tem uma forma de funcionamento em modo texto também. Fica melhor para ver assim ou em tela cheia? Assim, né? Vou dar uma... O Inkscape, ele tem uma forma de funcionar através de linha de comando também. Ele tem uma forma aqui que eu posso via linha de comando passar um svg para ele e mandar ele renderizar um png, por exemplo. Então, eu consigo usar o Inkscape via linha de comando. De forma que ele nem abre a interface gráfica. Eu já passo para ele uma operação que ele vai fazer e aí ele já executa aí. Então, o grande tchan do shell script é exatamente isso. Porque você tem todos os comandos que você tem no seu computador. Se ele suporta um funcionamento sem interface gráfica, você consegue automatizar coisas utilizando aqueles comandos. Além desses comandos, que são os comandos de escape, git, ls, tem um comando chamado ps que lista os processos que eu tenho abertos no meu computador. Tem um outro... Por exemplo, esse ps eu posso passar comandos, parâmetros para ele. Quando eu dou um ps, ele lista de uma forma bem básica. Esse eu digito o a, que eu acho que é de todos os processos, uso todos os usuários e o x eu acho que é uma coisa assim, distendido. São flags que eu estou aqui, isso aqui eu estou passando parâmetros para o comando ps. São flags, são opções de execução do comando ps. Quando eu executei puro, ele deu só esse outpush aqui. Quando eu digito dessa forma, ele já vai dar um outpush diferente. Ele já vai dar um outpush bem mais diferente. Aqui eu vou listar tudo o que está executando na minha máquina. Todos os processos que tenho que fazer. E aí, além desses comandos que eu tenho, que são, que foram instalados, como glitch, escape e tal, existem alguns comandos que são internos do shell que eu estou usando. No caso do dash, o man, eu imagino que vocês já conhecem, mas é... É o que consegue fazer, é o nosso grande amigo, a gente consegue se virar muito só lendo as páginas de manual. Então o man é um comando que abre para a gente a página de manual de um comando específico. Então quando eu dou o man o best, ele abre a página de manual do best. Aí tem todo um histórico aqui, eu vou descer aqui porque eu quero aquele simbio e o team lá embaixo. Eu tenho estruturas que são muito parecidas, que são exatamente a mesma cor, parecidas com estruturas de negócio de programação de alto nível, como estruturas de repetição, if, else, for, while. Esses comandos, eles são internos do shell que você está usando. Por exemplo, quando eu dei um man aqui, bash, ele está me mostrando a documentação aqui de como é que eu uso for no bash. Aqui, por exemplo, lembra que tem vários interpretadores, né? No born shell, no SH, o for é diferente de como é feito no bash, no C-shell, cada um vai ter sua forma. Usualmente eles usam uma forma muito parecida, às vezes até, na maioria das vezes até conhecida. É uma forma que você escreve com o bash que funciona com o SH, mas às vezes pode ter uma nuance diferente, uma vírgula, alguma coisa que você, que torna incompatível o que você escreve para um shell para executar no outro. Você precisaria aprender mais de mim? Basta escolher um, eu indico que vá pelo bash e seja feliz. Eu gosto muito do SH, tá vendo? Porque o SH, como ele é mais antigo, já tem um histórico mais longo, ele tem uma compatibilidade maior em relação às várias arquiteturas. Se você vai administrar um servidor aleatório, muito antigo lá e você entra, minimamente ele tem um SH, o que minimamente é compatível com o SH que você já tem na sua máquina. É como se fosse assim, ah, eu vou viver num mundo bem limitado, mas pra ganhar na compatibilidade e não ter que ficar reescrevendo quando eu pego aquele shell script e mudo de um computador pra outro. Dependendo até do tipo, tu quer desempenho, aí tu vai no específico, pra um hardware e tal. É, mas assim, eu na verdade também fico muito no SH pra não ter que ficar aprendendo vários. Beleza, ah, eu quero aprender só um porque eu quero aprender um que eu sei que em todo lugar tem. Todo computador que eu chego tem SH, minimamente tem um SH. Pode não ter o KSH, pode não ter o TSH, pode não ter esse FISH aqui, mas o BONE SHELL vai sair em todo lugar e o BEST também. Eu acho que vale muito a pena ficar no BEST, porque o BEST realmente é bem, ele é bem difundido, em todo lugar tem ele. E ele é compatível porque esses SH, eles, existem umas especificações do POSIX que especifica lá como é que o interpretador desse deve funcionar. E o BEST, ele é compatível com essas especificações. Grande fio! Oi! Então, no BEST a gente tem for, case, if, while e uma série de comandos. Esses comandos, geralmente a gente vai ver eles escritos num arquivo de shell scripts, que vai estar em algum local pra gente executar. Mas como eles, eles estão disponíveis pra gente também, da mesma forma que os comandos que foram instalados estão disponíveis, a gente pode executar ele na linha de comando, por exemplo. Eu vou dar um ls aqui no meu home. Aí ele listou todos os arquivos. Aí eu tenho uns arquivos .md, uns arquivos com extensão .t, uns arquivos com extensão .md. Aí se eu quero listar só os .md, por exemplo. Isso aqui são coisas que o shell disponibiliza pra gente. O asterisco . Isso são, vamos dizer, recursos que o shell nos dá. Que são yield cards, chama, né? Chama de yield cards. Que são esses caracteres especiais que representam um conjunto de coisas. O asterisco significa qualquer coisa. E aí quando eu digito ls asterisco .md, eu estou querendo dizer o quê? Liste os arquivos que tenha qualquer nome e que tenha .md no final. É o que está escrito aqui. E existem vários yield cards. Quais são os outros yield cards? Aí já é linguagem funcional, né? Não, isso é da linguagem do shell, do best. Mas o recurso funcional é como se você estivesse executando vários ls, assim, pra... O asterisco, no caso, ele multiplica a string. É. Ele expande aquele... Ele chama de expandir. Ele expande aquele asterisco. As possibilidades. Pra casar com tudo. Aí ele casa com tudo e ele retorna tudo que casou com aquilo. É como se fosse muito assim, tentando passar a barra, uma expressão regular. Aí existem vários yield cards. Por exemplo, esse que eu digitei aqui, eu quero todos os arquivos que tenha extensão md. Então, viu que ele listou, ele retornou pra mim aqui somente os arquivos que têm extensão md. Mas aí, beleza. Se eu quero fazer isso, mas eu quero que ele liste também todos os arquivos com extensão txt, mais os com extensão md, eu posso repetir e passar vários parâmetros pro ls. E aí, eliminei isso daqui, ó. Ah, mas como é que eu sei que eu posso passar um asterisco com o md? Como é que eu sei quais os parâmetros eu posso passar pro ls? O manual do ls. Geralmente, essa primeira linha aqui do sinopse já lhe dá uma dica. Que ele diz, ó, ls, opções e aquilo. Aquilo que eu passei ali, asterisco com o md, tá ocupando essa posição aqui do arquivo. Opções, geralmente, são essas opções aqui, ó. Menos, menos alguma coisa. Menos, menos alguma coisa. Aí, ele descreve aqui quais opções eu tenho aqui. Opções, né. Menos c, menos a, tá, tá. Tem uma aqui, ó, menos l, que é pra, em vez dele escrever todos assim, um depois do outro, eu quero que ele escreva como se fosse um tabelinho, assim, um embaixo do outro mostrando mais informações. E aí, por exemplo, eu posso fazer um ls, menos l, asterisco com o md. Aí, esse menos l são as opções e o asterisco com o md é o arquivo que eu estou querendo listar. E aí, no lugar do arquivo, eu posso passar, como eu tinha dito, esses wildcards, né. O asterisco é um wildcard que expande pra tudo. Então, aí ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai listar em forma de tabela, mostrando quem é o dono do arquivo, o tamanho do arquivo, a última modificação do arquivo e as permissões desse arquivo, né. Aqui são as permissões do sistema de arquivo do Linux, né, do Unix. Ele lista, ele lista, são, isso aqui é um conjunto de um, dois, três, um, dois... São as permissões de... Leitura, gravação e... É, rw significa leitura e escrita. Esse é um conjunto de três. Primeiro, o que é que o dono, o usuário dono pode fazer. O segundo conjunto, que é a mesma coisa, vai repetir de novo, rwx significa quais as permissões do grupo que é dono desse arquivo pode fazer. O grupo é essa segunda coluna aqui, ó. É que existe um usuário chamado join1 no meu sistema operacional e existe também um grupo chamado join1. Então, usuário join1, eu posso ler e escrever. Os usuários que estão no grupo join1 podem apenas ler, tá vendo que não tem andável. E esse último conjunto aqui é outros. Qualquer outro usuário, outros usuários qualquer, podem ler. É o primeiro índice que tem... O primeiro, se é diretório ou arquivo. Oi? Se é arquivo, o diretório... Diretório, é. Se é diretório, é... Não, o primeiro, né. Esse é de fora, né. Ah, sim, é verdade. Exato. São esses três aqui. São esses conjuntos aqui, né. Que aqui é o do... Isso. Exatamente. E agora... Olha aqui. É... Tá. Esses... Isso que eu falei que são, né. Um wildcard. Você vai chamar... Esse asterisco, ele é um wildcard. Existem outros wildcards. Além do asterisco, tem um wildcard que é uma... É... Interrogação. Que é, por exemplo... Deixa eu ver um exemplo aqui. Por exemplo, eu quero que ele deixe todos os arquivos que têm extensão com dois caracteres, seja lá quais os caracteres for. Interrogação, ele é parecido com um asterisco, só que ele ocupa uma posição só. Ele não expande qualquer volume de caractere. Ele significa apenas um caractere. Ou seja, esse caractere é uma letra, um número, não importa. Então, quando eu dei esse ls aqui, eu quero dizer que eu quero que ele deixe todos os arquivos de qualquer nome, seguido de um ponto, seguido de dois caracteres. Ou seja, a extensão dos arquivos tem que ter dois. Então, ele listou os que têm md, mas ele não listou os que têm txt, por exemplo. Porque txt são três. Mas ele listou essa extensão .id aqui, que também são dois. Se eu quisesse que ele listasse os txt, eu faço isso. Aí ele não lista os que têm md, porque eu estou explicitamente dizendo, caso exatamente com três caracteres no final da arquivo, na extensão. Então, tudo isso que a gente usa via linha de comando a gente pode automatizar em scripts. Por exemplo, o que eu estava falando dos comandos que têm internos do shell, que são comandos que são bem semelhantes aos comandos que a gente encontra em linguagens de programação, como for, if e outras estruturas de controle, eu posso utilizar eles diretamente aqui também na linha de comando. Eu não sou obrigado a criar um arquivo shell script para usar essas estruturas de comando, porque eles estão disponíveis já aqui. É como se a gente tivesse um terminal da linguagem de programação aberto, direto. Então, por exemplo, tem um comando que é o for, que eu já posso usar direto aqui. Eu posso fazer for e aí eu quero listar todos os arquivos com tmd, faça. Aí tem um comando chamado echo, que é como se fosse um print. Ele vai imprimir na tela a variável i e aí eu termino com um don. Então, isso aqui que eu estou usando já é um recurso interno mesmo do bash, do shell, que me possibilita escrever programas. E não é um incremento não, é cada item, né? O i é uma variável que eu dei, que pode ser nome, por exemplo. Eu estou criando aqui. Mas é o resultado do ls. É o resultado do ls, é. Aí se eu mudar o nome aqui, eu tenho que mudar aqui também. Sim. O for é um comando interno, uma palavra reservada do bash. O in também, que é o seguinte, eu quero que você faça um loop em todos os itens de uma lista que eu vou passar. Em vez de eu passar uma lista, eu estou passando um comando, que retorna uma lista de coisas. Porque se eu não me engano, esse, deixa eu fazer um exemplo aqui, para ficar mais simples. É uma lista de coisas. A, B, C, D e E. É. Não. Não é assim, não. Não é assim, não. É. Como é que eu, como é que eu faço assim, eu acho só. Isso. Pronto. Então, assim, eu estou dizendo for e in. Aí daqui, do a para frente, é uma lista que eu estou passando de coisas aqui. Isso aqui é uma lista. Uma lista no shell é simplesmente uma lista que você começa a escrever com um espaço em branco entre um e outro. Aí ele interpreta como se fosse uma lista. Por que que o ls funciona? Porque o ls, quando eu dou um ls.md, ele me retorna exatamente uma lista de coisas com um espaço no meio. Então, ele interpreta que isso aqui é uma lista. Mas aí eu posso chegar e falar. Em vez de eu não quero, eu posso chegar e botar aqui join, digitai, max, gabriel, dispa. Aí criei uma lista. E aí o que que significa esse, ó, esse do, esse do, esse doni, esse for e esse in aqui, certo? O in, o for, o do e o doni são partes da estrutura for. Quando a gente tem uma linguagem de programação tipo C que a gente escreve, abre, coloca o for, bota aqueles quarentes, abre uma chave e uma chave e aí tem que fechar uma chave. No, no best não tem essa estrutura com chaves. Ele usa essas palavras pra dizer que você abriu um bloco, fechou um bloco. Então, tanto o do, o doni e o for são formas de você iniciar um bloco e fechar um bloco. O echo é um comando do shell também. Deixa eu ver aqui. O echo eu não sei se ele é interno de um bloco. Algum pacote instala o echo. Algum pacote padrão do sistema Linux instala esse echo pra gente. O echo é um comando que eu posso executar aqui também que ele apenas repete, ele imprime no terminal alguma coisa. Ele imprime a string que eu quero, eu tô passando pra ele aqui. Só que o que é que eu fiz aqui nesse foco? Esse nome aqui, eu tô declarando uma variável. Nome aqui nesse contexto aqui, ele é uma variável. Quem não programa aqui, nunca programou em nada aqui? Nenhuma linguagem? Mas você entende aí o conceito de variável. Você, você não tá ligado no conceito de variável? Você, o programa em alguma linguagem? Ah, então beleza. Mas você, você não. Então beleza. O que é que significa uma variável? Uma variável é um espaço de memória no computador onde eu posso armazenar uma informação. no shell, né? Aqui nessa interface de linha de comando, a gente tem os recursos que o shell disponibiliza pra gente de declaração de variáveis e de uso de variáveis. Como é que eu declaro uma variável no shell? Eu simplesmente crio o nome da variável que eu quero, por exemplo, eu vou botar aqui nome igual a join. Aí essa variável existe no momento só nesse contexto da execução aqui, mas depois que a execução terminou na linha de baixo, a variável já não existe mais, porque é como se fosse o programa executor e terminou. Então essa variável, como é que eu acesso uma variável? Aí eu tenho que usar o cifrão. No momento de declarar, eu não uso o carácter cifrão. Mas no momento de usar, de recuperar ela, eu uso o cifrão. Não vai tá nada, vai tá vazio. Isso aqui eu não sabia. Eu achava que não ia funcionar nada. Mas deu pra ensinar aqui a variável. É, vou passar pra batida. Eu achava que não ia ficar armazenado como se fosse a instância existindo depois da execução. Depois da execução aqui eu achava que a variável não existia. Então aqui, eu declarei o nome. Eu achava que era assim. Eu achava que era assim. É porque tem um comando export e é pra fazer ela ficar permanente. Ah, sim, sim. Permanente enquanto estiver funcionando. Enquanto estiver, enquanto você estiver na sessão ligada. Eu acho que essa questão de qual é o que você está usando o chifrão, o bash. Eu estou usando bash, é. Pode ser, o bash faz isso. Anteiramente é verdade, nós estamos unidos. Você precisa export, nome, valor, agora... Ele já fica permanente. Eu acho que isso é a versão do shell que vocês quiserem usar. Qual é o sabor? Então, isso permite que eu armazene valores e utilize aqueles valores em outros contextos. Aquele laço for que eu fiz foi exatamente isso aqui. Eu criei uma variável chamada nome que vai receber em cada loop do for um dos valores da lista aqui que eu criei pra ele. E o echo imprime no terminal o que eu estou digitando. Eu posso usar no lugar do echo que eu quiser, por exemplo. Naquele caso específico do... Tá, eu estou usando aqui seta pra cima, seta pra baixo, não sei se vocês estão acompanhando. É que no... No emulador de terminal que abre o shell dentro pra mim, a maioria deles ele guarda o histórico de todos os comandos que a gente digitou. Então, quando eu digito seta pra cima, ele vai indo no histórico do mais recente, do comando mais recente até o mais antigo. Ele tem um histórico que diz, sei lá, quantos mil comandos, etc. Isso é configurável, depende do seu ambiente. Então, pra eu não precisar digitar de novo aquele que eu digitei no instante, eu vou digitar pra cima. Eu vou apertando aqui a setinha pra cima e ele vai indo. Então, por exemplo, eu vou botar aqui em verde, eu vou usar arquivo. Vou botar maiúsculo pra ficar só visualmente mais claro, mas não tem diferença nenhuma. Certo? Então, ele vai imprimir aqui o nome dos arquivos com extensão .md na tela. Beleza. Eu usei aqui, ó, o comando echo e a variável arquivo que tem o nome do arquivo. Eu posso usar qualquer comando aqui. Eu posso, se eu quiser remover cada um desses arquivos, eu uso o comando rm e ele vai remover todos os arquivos, mas eu não quero fazer isso. Por exemplo, tem um comando, tem um outro comando que é de você jogar na tela, cuspir aqui no terminal o próprio conteúdo do arquivo, o arquivo, que é um comando chamado cat. Cat é um outro comando que está disponível no nosso shell, no nosso terminal, que você passa pra ele como comparado pra um arquivo e ele vai imprimir no terminal o conteúdo daquele arquivo. E aí, quando eu executar isso aqui, ao invés de listar o nome dos arquivos agora, que foi o que tinha acontecido antes utilizando o comando echo com o comando cat, ele vai jogar na tela o conteúdo de cada um daqueles arquivos. Tá vendo? Ó, vou dar um pg app aqui pra vocês veram que ele jogou o conteúdo desses arquivos todos pra mim na tela. E eu posso ir concatenando comandos, na verdade. Eu posso chegar e dizer, eu quero que você jogue o nome do arquivo, ponto e vírgula, aí eu boto pro comando e depois você jogue o conteúdo do arquivo aí. Aí você começa a fazer um shell script mesmo, a coisa começa a ficar maior. Então, deixa eu subir aqui, ó. Ele jogou o nome do arquivo, tá vendo? E na sequência ele executou o cat com o conteúdo do arquivo aqui, ó. Aí vamos subir aqui pra ver qual foi o arquivo. Aqui, ó. Outro arquivo com o conteúdo do arquivo. O nome do arquivo e o conteúdo do arquivo. Então, assim, ó. Que comando é esse? Cate aleatório, sei lá, não conheço, eu vilei, eu quero saber como é. Eu dou um mano pra abrir a página do manual do Cate. Cate é um arquivo. Ficonte catena aqui e printa na saída padrão. Certo? Então, é... Existem alguns comandos que são muito comuns de serem utilizados no shell scripts, em shell scripts de modo geral porque eles são muito diretórios e tal. Cate é um deles. E se você for começar a baixar código de shell scripts por aí, você vai ver. Outro comando é o grep, que é um comando também que tá disponível aqui. O que é o grep? Ah, vou dar um man aqui que eu ver se grep é grep. É um comando que printa as linhas que casa com algum padrão. Aí o grep é... Eu uso expressão regular no grep pra filtrar o conteúdo de algum arquivo. Por exemplo, aquele arquivo lá, um desses arquivos .md aqui, ó, desse aqui, eu vou printar ele, eu vou dar um cat nele. Eu quero ver o conteúdo, eu quero ver o conteúdo desse arquivo aqui na minha tela. Não quero editar esse arquivo, não quero abrir o texto, só quero ver. O cara te faz isso, ele cospe na tela. Beleza, eu vi aqui que tem aqui, ó, tem uma palavra chamada pessoas. Vamos supor que eu tô querendo buscar dentro de um arquivo que é imenso, sei lá, um arquivo txt que tem milhares de nomes de pessoas, e eu quero filtrar todo mundo que chama China, por ali. Vamos supor que... Aí o grep, o grep faz isso. Deixa eu ver. Eu nunca lembro exatamente a sintaxe dos comandos, tá? Eu vou tentar aqui, se não der certo, aí eu vou no manual e leio. Grep China, olha lá. Ele abriu... Internamente, o que é que esse grep fez? Ele abriu o arquivo e buscou dentro do arquivo todas as linhas que casam com o padrão que eu informei pra ele. O padrão que eu informei pra ele é o China. Então, ele casou com essa linha aqui onde tá o China, tá vendo? E imprimiu essa linha na tela pra mim. Ficou claro isso aí? Então, grep é um comando que é muito útil pra usar em JavaScript, porque você consegue automatizar funções a partir do conteúdo dos seus arquivos, você consegue utilizar esse padrão que eu passei pra ele aqui, na China. É um padrão bem simples, mas o grep, ele suporta padrões avançados, utilizando expressões reguladas mesmo. Ele suporta expressão regular, o grep. Então, ele aqui na documentação dele, lá em algum local aqui embaixo, ele documenta a sintaxe de se você quer usar um padrão mais avançado, utilizando expressão regular, ele diz aqui como é que você faz isso. Aqui, ó, regular expressão. Expressões reguladas. Quem não coubeu falar em expressão regular? Aqui. Todo mundo... Já ouviu falar em expressão regular? Já ouviu falar em expressão regular? É um buraco de lega aí pra você? Não coubeu. Não, já, já. Mas... Não, sim, não tô perguntando de dominar, mas assim, entende o conceito atualmente, assim, já ouviu falar, né? Mas... deixa eu... deixa eu... deixa eu tentar definir um pouquinho em expressão regular o que é. Tem, né? Tem, né? É um padrão que define um... um padrão de strings. É meio difícil entender, né? É um pouco exatamente como Wildcard, né? Wildcard é um tipo de expressão regular. A única coisa... tem várias linguagens diferentes. Cada um que é um gênero pra representar tipo assim. Eu tenho um string. Um string é uma sequência de characters. Eu quero falar assim. Eu quero saber se esse string bate um padrão, entendeu? Por exemplo. Tipo CPF. O quê? Tipo CPF. CPF, ou... número de telefone, ou coisa assim. Você pode fazer um programa normal que você escrever. Vamos dar uma olhada pra próximas, characters, todos os seus números, e depois temos um ponto... Mas a expressão regular é basicamente uma pequena linguagem pra representar esses padrões que podem ser utilizados pra um... VCRs... Bate. Bate. Bate é um... Um fogo, por exemplo. Uma... 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 Isso é bem interessante essa parte de compreender a expressão regular, sabendo que ela é realmente uma mini linguagem dentro de uma linguagem. Aqui a gente tá usando uma linguagem de programação shell script. Dentro dessas linguagens de programação existem as expressões regulares que é uma mini linguagem. E o C tem, o Python tem, o Java tem. Cada um tem só a implementação dessa mini linguagem. Em realidade, quando você usa a key, você usa a versão implementada pelo Grip mesmo. A única coisa um pouco esquisita é que o Grip é um pouco diferente do que é virar o Hadron. Hoje você tem um Hadron que é o mesmo no Java, no Elm, no Python, no JavaScript. Todas as linguagens usam a mesma linguagem de expressões regulares. O padrões do Grip é um pouquinho... Um pouco diferente com isso. Mas eu acho que tem uma opção, e não é a Grip, que você usa o mesmo tipo de... Que você usa... É... Sim, eu acho que é o próprio Grip, porque esse Grip daqui... Aqui ó... Ele é o DEP, é o AirDEP, é tudo. Aí quando você passa alguns parâmetros daqui, ele entra num funcionamento. Eu acho que é ao menos 10. Ah, Perl. Olha o menos P. O Perl reggae. Você precisa esta flag para falar... Usa a mesma linguagem de expressões regulares que o Perl. É uma linguagem de programação. Que acabou nesse mundo das expressões regulares, o Perl foi uma das que se popularizou mais. Porque a galera que implementou o Perl conseguiu evoluir muito na implementação das expressões regulares e ela meio que se tornou referência às outras linguagens que vieram depois. Muitas se basearam em como o Perl fez e meio que virou um padrão. O estilo Perl de expressão regular. Então, beleza. Todos esses comandos aqui eu posso ir executando no terminal e tal. Mas aí, por exemplo, esse for, ele já não é muito legível, né? Ah, pô. E se a gente vai evoluindo ele, vira uma trônia gigantesca e fica impossível. A partir disso surge a necessidade de a gente começar a escrever shell scripts, né? De colocar isso num arquivo... Pra ser reusado, né? Pra ser reutilizado várias vezes. Exatamente. Exatamente. Então, aí aqui eu vou usar um editor de texto chamado VIN, que é o editor de texto que eu ouro. Mas vocês podem usar qualquer editor de texto de edit, do Atom, qualquer que vocês tenham. E aí eu vou criar aqui um shell script que é chamado arquivos.sh. Usar a extensão ou não no shell script não implica em absolutamente nada. Eu gosto de utilizar porque fica explícito. Quando eu olho aqui que eu lixo os meus arquivos, eu sei que quando tem extensão com o .psh, trata-se de um shell script que eu escrevi. Mas você pode botar a extensão que você quiser, inclusive a extensão .txtp, .mp ou sem extensão nenhuma. O que vai fazer ele funcionar ou não, é ele ter a permissão de execução. Que eu vou mostrar depois de escrever esse arquivo aqui. Então, voltando aqui pro Shebang. A primeira linha de um script tem que ser o Shebang. Nesse caso aqui é um Shebang que está utilizando o .bomyshell, mas eu quero utilizar o .bash, que é o que eu já estou utilizando no meu emulador de terminal aqui. Pra não ter diferenças. Então eu boto .bim.bash. Primeira coisa. E eu vou botar só um comando bem básico aqui, só pra testar a execução dele aqui, sei lá. Como fazer o clássico Alô Mundo. Vou salvar esse arquivo e vou sair. Vou dar um cut aqui só pra gente conferir que o arquivo existe e que ele está aí, ó. Foi o que eu escrevi, está ali dentro dele. Eu quero executar esse arquivo agora. Eu posso fazer bash e passar ele como parâmetro. Porque o bash, assim como todos os outros comandos, também é um comando que aceita parâmetros. Então eu posso fazer isso. Mas eu não quero ficar executando o bash toda vez que eu quero executar o script. Eu quero que ele seja um arquivo já executável direto, um script real. Pra isso, eu faço o seguinte. Pra executar um arquivo que está no mesmo diretório que eu estou agora aqui, em qual diretório eu estou? Eu dou um pwd, que é um comando que me diz o diretório que eu estou no momento. Quando eu estou aqui, por exemplo, eu vou abrir aqui um gerenciador de arquivos. Estou aqui no meu home aqui. Esse aqui é o gnome, tem o nautics, que é o gerenciador de arquivos. Eu estou aqui na minha pasta pessoal. Aqui em cima ele diz onde eu estou. Então ctrl L aqui. Eu estou no barra home e barra joinha. Visualmente aqui eu consigo ver muito bem. Então eu entro aqui, aí eu entro aqui na pasta documentação pessoal. Aí ele vai dizendo aqui, ó, pasta pessoal, documentos, documentação pessoal e tal. Eu sei onde eu estou navegando. Quando a gente está em um emulador de terminal isso não fica muito claro. Não sei bem onde eu estou. Aí tem um comando que diz onde eu estou. Pwd. Aí eu estou no barra home e barra joinha, onde eu estou localizado. O arquivo, esse arquivo de shell script que eu criei também está no meu home pessoal aqui. O arquivo está aqui. Que é esse arquivo aqui, ó. Ele é esse aqui. Está aqui, beleza. Eu quero executar esse arquivo. Eu quero executar esse arquivo. Usualmente para executar um arquivo que está no mesmo diretório que eu estou. Eu faço o ponto barra para indicar que eu estou no diretório corrente que eu estou. Ponto. Barra para dividir. É o caractere que divide e separa arquivos e diretórios. Barra, diretórios e tal. Barra e o nome do arquivo que eu quero executar. No entanto, isso aqui não vai funcionar porque para que um arquivo seja executado no Linux, no Unix de um modo geral, ele tem que ter uma permissão especial. Além daquelas permissões L e W de leitura escrita, existe uma permissão especial que é o x, que é a permissão de execução. Todos os arquivos binários que o sistema operacional executa, ele tem esse bit de execução ligado. Eu vou dar um ls-l para a gente ver as permissões desse arquivo .ch. E aí, ele não tem o x, existe um aqui que é o x, que iria aparecer em algum lugar aqui que eu mudo o comando que eu mudo as permissões de arquivo. É o chmod, que é o change mode, que é o modo do arquivo. Aí eu dou o mais x, que eu quero ligar essa flag de execução e eu passo o arquivo, que eu quero que ele habilite a permissão de execução. Aí eu vou repetir o ls-l para a gente ver. Ele ficou com, está vendo um x aqui? É porque eu liguei agora essa permissão de execução. Ó, a diferença antes, antes não tinha nem um x, agora tem. Que é o seguinte, o sistema de arquivos agora reconhece, o meu sistema operacional reconhece que esse arquivo tem uma permissão especial que é a permissão de execução. Aí quando eu repito aquele comando, ele executa o script. Nesse momento aqui é que o Shebang entra em ação. Porque quando eu mando executar esse arquivo, o sistema operacional Linux não faz a mínima ideia de que isso é um shell script. E como é que ele sabe que ele tem que chamar o bash para executar e não o Python? Através dessa primeira instrução que é o Shebang. Então ele lê essa primeira linha e aí ele sabe, opa, isso aqui é um script que tem que ser executado pelo interpretador, barra vim, barra bash. Aí ele passa isso pro bash, o bash execu, devolve isso e ele imprime o que tiver de imprimir, fazer o que tiver de fazer. Entendeu? Aí eu vou abrir esse arquivo aqui. Aí agora em vez de abrir no vim, eu vou abrir no gvin, que é o mesmo vim, só que ele vai abrir numa janela separada, porque ele tem uma interface gráfica. Eu faço isso pra que ele deixe liberado meu terminal aqui. Ele liberou meu terminal, senão ele fica preso. Então aí agora eu tenho aqui o editor de texto. Você é obrigado a pular a linha, quebra a linha? Não, é obrigado não. Você é obrigado a pular a linha, se você quiser, por exemplo, eu quero botar um outro echo aqui. Aí você é obrigado a pular a linha ou você tem que botar um ponto e vírgula aqui no final pra dizer que essa instrução acabou e você tá começando outra. Senão eu nem sei o que ele vai fazer aqui. Ele vai imprimir tudo, por exemplo. Ele não entendeu que eu botei dois comandos. Mas eu quero botar na mesma linha vários comandos. Aí você é obrigado a botar a pular e vírgula. Aí ele executou os dois. Ou eu puro a linha. Eu botei um sem querer isso aqui. Entendeu? Esse gvin é um programa ou ele já viu tudo? Esse gvin é um programa que eu instalei. Você pode usar o gedit, por exemplo. O gvin é o vim com a interface gráfica. É porque eu desabilitei aqui o menu e uma barra de... Ele aparece em um menu e aparece a barra de ferramentas aqui. Mas eu configurei pra ele não exigir nada. Aí ele fica parecendo que ele não tem interface. Mas ele é uma interface gráfica. Dá pra ver quando eu abro aba, por exemplo, o aba também. Ele tem elementos gráficos aqui. Então, aí aqui dentro desse script, a gente pode usar for, while, executar o que a gente quiser. E aí é onde a gente começa a escrever shell script mesmo de verdade. Vou apagar isso aqui e vamos fazer aquele for que eu tinha feito antes. For, arquivo, in... Aí eu quero que ele enche todos os arquivos que estão... Eu vou botar asterisco agora. Não quero só os .md. Eu quero todos os .md. Acho que não precisa do .md. Acho que não precisa do .md. Ah, e deitação é opcional também. Mas eu tenho toque, então eu sempre uso a de deitação. Eu acho que precisa isso também. Don. Deixa eu ver se esse aqui tá certo. Ah, tem um aí. Eu acho que faltou um .md. Eu acho que ele viu lá em algum lugar. Tá isso. Ele listou, ó, todos os arquivos que tem pelo .md. Aqui, ó. Arquivos e diretórios e tudo. Na maioria ele listou... Na verdade todas as... Todas as palavras que apareceram no .ls, né? Eu tenho diretórios aqui que tem espaço no meio. Então ele... Ele entende que coisas separadas pelo .s são elementos que ficarem no .md. Essas aspas aí que eu mandei para ele executar antes de executar o .md. Esse aqui? Esse aqui? E depois executou. É, isso aqui foi uma coisa que faltou eu falar. Isso aqui é algo que... Como... É como... É como se ele abrisse um sub... Uma subfunção. Uma subinstância do shell, dentro do shell. É como se... É... 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 E... É... deixa eu tirar isso aqui, quando eu dou um echo aqui, eu posso chegar e fazer ls .md. Em vez dele imprimir esse ls aqui como uma string, ele entende que isso é um comando que ele deve executar antes e passar para o echo. E aí o echo vai pegar o resultado disso e vai imprimir. Tem uma outra forma de fazer isso, que é o seguinte, você pode fazer isso aqui assim. Igualzinho como resultado final, mas internamente, semanticamente, existem diferenças aí que eu não sei explicar exatamente como é que o interpretador vê um como ele vê o outro. Isso aí vira uma variável, só porque tu botou o cifrão, viu assim? É, não, isso aqui é alguma coisa especial do bash, alguma coisa especial do bash, eu não sei nem o nome disso. Não, o que que é? O dólar? Não, não é o dólar, é o dólar, mas abrindo aqui e passando o comando dentro. Mas que ele significa sim? É o subshell que ele abre dentro. O problema com o shell é uma linguagem como simplística, ele considera espaço, se você produz os itens. Você não pode fazer isso de você, echo, ele, espaço, ls, espaço, asterisco, quando o asterisco é um argumento para o ls, porque ele considera três coisas. Você precisa agrupar tudo que é... Isso aqui é uma forma de agrupar. Aquelas coisas. Aquelas coisas. As várias aspas estão só para agrupar isso. Mesmo essa coisa em... Projetos? Chaves? Chaves. Chaves. Como aquela dólar em frente, significa... Evaluar esse grupo das coisas, entende? Mas o que é importante é que você faz uma coisa para ficar com um grupo de argumentos junto, porque assim não é o espaço entre o ls e o... Porque se você faz só echo ls... Ele vai imprimir o ls como se fosse um string. Não, ls só. Assim? Sim. Ele vai imprimir o ls na tela como se fosse uma... Dentro de string? Não. Ele vai imprimir o ls na tela. Ele imprimir o ls na tela como se fosse... Não, não. Você colocar o ls dentro de algo no aspera? Não. É? Mas vai ficar igual. Interessante. Porque se eu faz um experimento agora, quando ele faz isso... Olha... Volta para o terminal. Fiz isso. XX é igual a ls. Isso? Sim. Mostra o valor do XX. Não. Dollar Xx. Sim, dolar Xx. Chiro echo. Ah, entendi. Ele executa. Mas ele não guardou o xx. Ele executou... Ah, achei ele. Ele executou... Ele executou... Ele executou o xx. Ele executou o xx. Ele executou o xx. É verdade. O xx. O xx. retornou e quem estava executando era o Bash no final da raiz. Ele está tratando o xx como outro nome, então é o outro lado. O Bash foi executor. É legal entender isso porque é linguagem funcional. É uma forma de interação. Quando você vê o pipe, verão mais como é esse linguagem funcional. Essas nuances do shell script, no final das contas, é o grande lance mesmo. Porque fica tudo muito implícito. Assim, quando a gente acha um shell script por aí, você vê uma vírgula, às vezes, no meio daquela bagaça toda, faz uma diferença brutal. E o Bash e os outros shells também têm muitos recursos built dentro dele próprio. Assim como os build cards, né? Que ele expande essa função de expandir as coisas, eu acho que é dele ou é do LX? Não, é do... É do Bash. Porque assim, você usa em grepe, você usa em qualquer outra ferramenta, você pode usar aquelas expressões dele. Ele contém no Bash antes de ele chamar o programa. Um outro comando também, só voltar pra falar de um comando que é bem... Além do grepe que eu falei, do cat, do ls e tal, tem um outro comando que é o sed. O sed é um editor de texto de linha de comando. Você consegue editar um arquivo texto através de comando, sem abrir visualmente o arquivo. Você consegue substituir uma palavra pela outra, você consegue cortar uma linha específica fora, então você consegue incluir no meio do arquivo um conteúdo. Eu posso mandar uma expressão regular então. Mandar uma expressão regular, substituir uma coisa pela outra. Substitua tudo que tem... O sed, ele é um verdadeiro canivete suíço pra você manipular aquilo. Você corta, você tira, você... Eu, inclusive, eu nunca sei a sintaxe do sed. Quando eu preciso usar o sed, eu vou no Google e pesquiso, sei lá, sed, sed para... Substituir string, sei lá, replace string, sei lá. Venho aqui e... Por exemplo, aqui ó. Já veio aqui. Vou fazer esse teste aqui com... Cadê aquele .mt que tinha o nome China? É esse design. Quando eu chegar, vou trocar aqui China por Japão. Consegue. Colei aqui o comando que eu executei lá, pra não prazer digitar tudo de novo, porque eu sou o professor. Esse S, isso aqui é uma expressão regular. China por Japão. Não vou usar acento, porque às vezes dá trecho. E aí eu passo como parâmetro aqui o arquivo que eu quero. O que é G? Ó, o "-g", é pra fazer substituição global no arquivo inteiro. Se ele encontrar várias ocorrências, ele faz todos até o final. Se ele achar mais de um China ali, ele vai fazer a substituição em todos. Se eu não botar, ele faz só no primeiro e já sai. Nesse caso, só tem de uma vez ali, não vai fazer diferença. Mas se estivesse na zona... Polícia. É, polícia. O "-i", é uma opção do sede que eu estou especificando que eu quero fazer um edit in place. Ou seja, eu quero alterar o arquivo que eu estou passando com o canal. Porque se não, ele só imprime na tela o resultado da execução, mas não edita o arquivo de fato. Eu vou fazer isso primeiro. Ele só... Ah, o G que eu falei é mentira, tá? Desculpa. Você viu que ele substituiu os dois polícia aqui, ó. Ah, aí tu não botou o G, né? E eu não botei o G. Enfim, o G é uma outra coisa. É... Mas eu vou dar um cat no arquivo agora, ó. Ele não mudou. Aí quando eu boto o "-i", aí ele muda. Eu acho que aquele global, o G, é número por linha. Por linha, né? Se for na mesma linha talvez. Você precisa o G. Pode ser que coloque as pessoas no... Eu vou... Eu vou mudar aqui. Salvei o arquivo. Vou fazer de novo sem a substituição dentro pra gente ver o resultado. É isso mesmo. Só mudou a primeira ocorrência aqui, ó. Porque na verdade... Vou botar o G agora. A função... Aí ele muda todos. O escopo, né? É uma linha, né? Exatamente. Ele é o... É uma função por linha. Ele é aplicar isso por linha. É. O sed é onde toquei. Ele vai por linha, né? Exatamente. Então pra ele o global significa a linha inteira. Então o sed é o verdadeiro canivale suíço. Então toda vez que você corra, eu tô fazendo aqui um share script e tô manipulando o arquivo, se eu quero alterar o conteúdo desses arquivos, com certeza o sed vai te ajudar. Entra, dá uma olhada no manual. É muito bom se você tem um arquivo com muitos dados e você quer extrair 2 colunas. Tipo, você dá um tabelo com 20 colunas e você quer direção. Exatamente. Se as colunas são separadas para... E se você tá sem internet, o que é muito difícil hoje em dia, mas eventualmente pode acontecer a forma. O manual... Os manuais geralmente são gigantescos, com muito detalhe. Com todos os... Ó, ó. Olha só o tamanho do manual do... O manual do... O manual do Bash é gigantesco. Olha só o tamanho do manual do Bash. Eu tô dando um control tab aqui. Ó, babá. Page down aqui. Olha só. É um livro, sacou? É um livro inteiro aqui no manual. Então... Você não precisa ler tudo, tudo, mas saiba que existe esse recurso aqui. Se você... Ah, eu quero me aprofundar. Então, pô. Eu vou ler o manual do Bash. Vou ver o que tá em Bash. Ó, olha só. Olha o tamanho. 5 mil linhas de conteúdo do manual do Bash. Então, é fantástico. O que mais? O que mais? Tem uma outra coisa interessante, importante. Além dessas... For, né? É... Uma outra coisa legal também são as estruturas de controle, né? O se if, if else. Isso também existe disponível aqui. Por exemplo... Eu vou fazer um exemplo aqui que eu consigo lembrar de cabeça até mais fácil. Por exemplo... Nome... Vou botar aqui. Vou criar uma variável aqui. Nome. Vou botar meu nome. E aí eu quero testar essa variável se ela tem conteúdo ou se não tem. E se tiver conteúdo ou se tiver vazio, vai imprimir uma coisa ou outra. Aí tem if. Essa é a sintaxe. Se eu não me engano, menos z significa... Eu tô testando se ela tá vazia. Z eu acho que é de nu ou alguma colezinha. Eu vou testar e vou executar e a gente vê o resultado. E aí é sempre... DEM abre o bloco, assim como o for, o do abre o bloco. Quando o if é o DEM. Aí tem o S e o FI acaba. É o if. Aí o if invertido é o FI, que é o que termina o bloco de uma estrutura if. Vou salvar isso aqui e vamos ver se... Ele não dá erro de sintaxe pra ver se tá ok. Variável não vazia. Parece que tá ok. Vou tirar o conteúdo dela, por exemplo. Ela continua existindo, mas tá sem nada dentro. Variável vazia. Então assim, ele testa se esse "-z", aqui... O if nem sempre é com cochetes que você usa. Essa forma dessa sintaxe com cochetes é porque ele existe uma série de... De... Testes. E ele chama de teste mesmo. Se você dá um man aqui, ó. São... São testes. Ele vai lhe dizer todos os... Os tipos de testes que você pode fazer. Então aquele "-z", ali ó. É um z, string, ele testa se o comprimento da string é zero. Aí eu posso comparar se uma string é igual a outra, se é diferente da outra, se é igual e tal. Tá tudo documentado aqui nesse... Porque, na verdade, se eu não me engano... Esse cochetes... É porque eu sempre uso assim. Eu sempre uso assim porque eu me acostumei. Mas eu vou tentar só pra fazer a engenharia reversa pra gente... Isso eu acho que é apenas um assunto sintático pra isso aqui, ó. Variável vazia. Variável não vazia. Então, por exemplo... Esse teste é um comando... Deixa eu ver ali... É... Esse teste é um comando que tá disponível no meu sistema. Eu não sei... É alguma coisa do core do sistema, junto com o ls, ele vai instalado no seu sistema. Teste é um comando que existe no nosso shell, no nosso terminal, no nosso prompt, no nosso interpretador de comando. Que serve pra testar coisas. E o bash, especificamente o bash, ele tem uma forma que é um atalho pra eu não precisar escrever teste, menos eu posso escrever dessa forma. É a mesma coisa. Isso daqui é a mesma coisa do que eu fiz antes, né? É a mesma coisa disso. Isso é a mesma coisa disso. É... É apenas uma sintaxe diferente pra ficar mais bonitinha, sei lá, mais apresentável. O teste é um sublime linguagem do shell pra fazer expressões booleanos. Sim. Com vários produtos booleanos... E aí eu posso chegar e falar, sei lá, nome dois, igual a... Aí eu quero testar agora se uma variável tem o mesmo... o mesmo valor da outra. E agora é... É igual. Então... Test... Nome... Igual a... Eu acho que é isso. É... Vale até... Vou botar aqui agora... Igual... Pra ver... Se não... Ele diz que a gente vai mexer. Vê se pode mexer. Vê se... Se tá ok. É não. Vou botar agora igual pra ver... Se ele tá igual. Então aí novamente eu posso chegar e substituir esse teste aqui por... Oxe... Vai funcionar igualzinho. Deveria pelo menos. Então é isso aí. Dá pra fazer ifs e usar esse teste em vários conselhos. Em várias situações diferentes. O cochete é junto, né? É assim. Não, é porque com o cochete, esse "-z", aqui ó... É pra você testar uma única variável. Você tira o "-z", porque agora você tá passando dois variáveis com igual no meio. Que é a operação de verificar se eles são iguais. É o teste lá do boleão. É... Se uma é igual ao outro. Ah... Além desses for, if, item while... Ele tem uma série de estruturas de controle interno. Uma coisa muito comum também na programação Shell são os... os redirecionamentos. Que você consegue pegar, concatenar a saída de um comando pra outro comando, pra outro comando. E ficar fazendo isso de forma infinita. E como é que faz isso? A gente faz isso através do que o Shell chama de pipes. Que são canos, né? Pipe. Você consegue fazer um encanamento de um comando que... A saída daquele comando você quer que seja a entrada do outro comando. Porque além dessas duas interfaces pra um comando, você tem a parametrização também, né? Que é assim que a gente... Que são... Assim... Os parâmetros. É porque até agora a gente tava intercalando um monte de coisa. Mas... A saída é a entrada até um tremão. Exatamente. A gente em nenhum momento... A gente tá só mexendo com a parametrização. Exato. Esse negócio de fazer uma sub-expressão. Exato. É você passar ali o resultado de uma função com um parâmetro pra outra. Exato. Agora o pipe é você passar no input e output. É. Porque com o pipe ele finaliza a execução de um... Aquela saída que ele retorna. Que no caso geral ele imprime na saída padrão, que é na nossa tela. Você pode dizer que não, não quero que você imprime. Eu quero que você pegue essa saída e passe pra um outro comando. E aí você pode ir encateando as entradas e as saídas entre vários comandos. Aí eu vou fazer isso aqui no... No... No terminal aqui num comando simples. Mas... Mas esses pipes e greps também, como tudo, você usa ele também lá no share space. No... 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 No nosso código fonte aqui. Mas eu vou fazer um exemplo aqui. Por exemplo. Aquele comando que eu fiz de... De... Então, lembra que o greps ele vai pegar um conteúdo e vai buscar dentro daquele conteúdo um padrão e vai imprimir na tela apenas o que casa com padrão. Isso que o greps faz. Isso que o greps faz. E aí eu posso fazer... Então, agora eu faço... No... 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 Ele vai jogar pra frente pra um outro comando, como entrada do próximo comando. O próximo comando que eu vou usar é o greps. O que é que o greps faz? O greps pega o padrão que eu passo pra ele. O primeiro parâmetro do greps é o padrão. Então, qual o padrão que eu quero? É... Eu quero... É... Tudo que casa com o asterisco com o TVD. Como você está escrevendo o L e esse asterisco, você tem tudo as subdiretorias. É. Se você só tirar o asterisco, L e esse... É verdade. Vai ser a mesma coisa. A pessoa... É... Mas eu não preciso usar o asterisco aqui. Tá vendo? Certo. É que eu tava... Eu não preciso realmente usar L e esse asterisco. Porque o asterisco, ele entra no subdiretório. Sim. Eu quero listar só o que... O que está no meu diretório corrente sem entrar no subdiretório. Então, L e esse puro, greps, .md. Aí ele filtra. Essa saída toda aqui, ó. Ele vai casar tudo que tem .md. Esse aqui não tem. Esse tem. E vai imprimir na tela só o que casa com o padrão que eu tô passando. Então, isso chama pipe. Que é a gente concatenar um comando com outro. E a gente pode ir concatenando infinitamente, por exemplo. Aí eu quero concatenar de novo. E quero filtrar só o que tem... O que tem... Sei lá. P no nome. Não sei se todos aí tem P no nome. Tem. Não sei lá. P no sol que tem plano. Que é um arquivo ali. Você pode ir concatenando arquivos. E esse esquema de pipes aí... Ele é bastante avançado. Você tem pipes em ambas as direções. De lá pra cá, daqui pra lá. É... É uma forma de fazer comunicação entre processos, na verdade. Mas nada de... Desculpa. Quer falar. Isso é a coisa mais importante do Unix. Basicamente. O que é a filosofia do Unix? Linux é um tipo de Unix, não? A filosofia do Unix é você ter uma coisa complexa construindo... Pelas ferramentas simples. Tudo que você está vendo aqui... Grap, L.S. São pequenas ferramentas. São programas simples. Cada um que faz uma coisa. Seis. Uma coisa que transforma uma coisa. É a filosofia de Unix. É você construir a sua coisa complexa. Com alguns elementos simples. É você ter um jeito para construir... Colocar eles juntos. Combinar eles. Com alguns elementos. É o Pipe. É o jeito mais poderoso. Para combinar as várias ferramentas. Incluindo seus. Se você quer uma pequena coisa que nenhum dos ferramentas faz. Você escreve seu pequeno programa em Shell, em Pearl, em Python, em qualquer coisa. Pode ser 20 linhas só. Você escreve para além da entrada para drone. É imprimir para a saída para drone. É você mesmo colocar dentro o mesmo pipe. Junto com o Greg. Junto com você. Junto com as outras coisas. Exatamente para... Em vez de você escrever um programa enorme que faz tudo de novo. Não. Você não escreve programas enormes que faz tudo. Você sempre escreve só uma coisa mais focada do que você precisa nesse momento. Em combinação com as outras coisas. O que é uma coisa incrível de um pipe é isso. Você constrói... Para quem conhece a linguagem funcional, você já tem falado. É muito na filosofia funcional. Porque você já escreve algumas linguagens funcionales. Qual é a linguagem? Não uso agora, mas eu já aprendi Haskell na faculdade. Tá bom. Ou o pipe é como o dólar no Haskell, não é? Ou como a... O DOOM. Tem um pouco desse tipo de DOOM. Ou se você é acostumado do macro de threading. Clones. Ou que agora acho que está chegando no JavaScript. Ou threading. Com coisas que vocês colocaram no pipeline. Ou em handheld. Ou várias coisas. O Unix teve isso desde os anos 80. O que é mais interessante, eu acho, do pipe é o pipe. Cada coisa lança no seu próprio processo. Você está lançando todos esses processos em paralelo. É um recurso assim que quando a gente executa aqui, a gente não enxerga que na verdade é uma coisa, apesar de ser antiga, mas é um temperamento avançado. E foi um conceito muito avançado. E que foi criado lá... Porque se você executa em paralelo, eu consigo otimizar o meu... É, por exemplo... Aquela primeira programa, pode ser um programa que é o Pará. Que é o Infinix. Se você... O que o Phil está falando aí do Unix, está aqui. Até que a gente está aqui. Você já falou isso? Não, não falei não. Eu abri aqui, eu lembrei que tinha uma frase aqui que falava esse. Que é bem isso mesmo aqui. Que assim, o Unix, ele tem essa... Ele é estruturado de uma forma modular. E o que é, inclusive, ganhou esse nome, né? Filosofia Unix. Essa forma de você fazer comandos. Você fazer programas. Que fazem uma única tarefa bem feita. Bem específica e pequena. E que se comunicam com outros comandos. Com os outros programas que também fazem o trabalho bem feito. Ao invés de criar um big, mega, gigantesco sistema que faz tudo. Isso é uma forma de pensar. Isso é um nível de sistema operacional. Exato. Isso hoje... Então, isso hoje... O que está na moda hoje na hype. Que a galera está aí falando de microserviço. É isso aplicado em uma instância mais abstrata lá em cima. Em nível de rede de computadores. E você ter microserviço. Que é o quê? Você tem serviços pequenos que fazem uma tarefa bem feita. E que se comunica com outros serviços pequenos que fazem uma tarefa bem feita. Mas a filosofia é a mesma. É essa mesma ideia. Só que é aplicada em uma outra instância. As vezes eu fico meio puto com esse hype que surge. Porque a galera acha que está inventando a roda. Mas o Unix, década de 70. Não é nada novo. Aí a galera pega, fica lá no quadradinho do microserviço. Achando que está inventando uma coisa nova. Que é revolucionário e blá blá blá. Legal. Em termos de ferramenta, é revolucionário. Porque a galera está criando ferramenta que permite isso. Numa camada de abstração lá em cima. Mas em termos filosóficos, não é nada novo. Está repetindo algo que já foi inventado no passado. E que é maravilhoso. E que deve continuar mesmo. Você viu o artigo do Tim O'Reilly? Não. Em 2010. Em 2005. Quando ele fala assim. Todas as grandes startups famosas do web. É basicamente pegar um ferramenta ou uma extração do Unix. E transformar em um serviço. O Google é nada mais do que o Greg. O Facebook é nada mais do que o Greg. Até o G comprou. O Facebook é nada mais do que o Finger. O que é outra coisa que mostra o seu status? Não, não. Não, não. É Twitter. Não, não. Não, mas é assim. No Unix você tem uma coisa chamada Plano. Não. Cada usuário no Linux. No Unix desde os anos 70. Tem uma arquiva chamada Plano. O que eu estou fazendo agora? As outras pessoas colocam o nome. Acho que Plano é nome de usuário. Você vê o Plano que você está editando. O seu status agora. É um brincadeira do Tim O'Reilly. Mas ele mostra. Facebook, Twitter, Google. Tudo as grandões. É sempre uma invenção de uma coisa que já existe no Unix. Exatamente. Micro-Services é nada mais do que essa filosofia de Unix. De construções de coisas. E aí fazendo o link de volta aqui. Porque no início eu dei um pouquinho do crédito do Unix antes de entrar na parte prática. Para dar o crédito a esses caras aqui. Sim, sim. Que foram os caras que projetaram lá essa arquitetura e que começaram a fazer esse movimento. Mas eu acho que o Pipe foi editado pouco depois do Invenção do Unix. Então, há poucos anos depois, Better Water Power que Invenção do Pipe do Unix. É umas 4 meses de 6 trabalhando. Jelena. Ah, por certeza. E o Ken Thompson hoje trabalha na Google e é um dos co-criadores da linguagem Go. Ah, é? Eu não sabia. Eu estava vendo aqui na Wikipedia. O Go, ele faz parte do Google. O Rich Projeto. O Rich Projeto. O Rich faleceu em 2011. Mas o Thompson está vivo ainda. Eu também não sabia que ele estava vivo hoje antes da oficina. Porque eu fui dar um ano. Até mesmo eles inventam linguagem 6 juntos. Eu não sei. Isso é linguagem para programar o Unix. Então, essa coisa de redirecionar comandos, você iria falar? Eu fiz uma oficina esse tipo, particularmente do Pipe. Que está lá no... Se você vai para o page do Colango. 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 Se você buscar a palavra Pipe, vai para o... Aqui. Exato. Eu tenho um exemplo aqui. O MyPython você já fez, não? Mas, afinal, eu tenho um exemplo de criando um programa simples em Python. Ah, legal. Então, é assim. Como você criar um programa simples em Python e só gerar números em Python. Ah, ainda para você usar. Nada para os outros experimentos. Ah... Mas, afinal, você... Mas, afinal, você... É... Criar isso. Só para mostrar... Beleza. Eu só lembrei-se quando você pode falar. Isso está muito... Eu esquece... Isso aqui... Esse programa em Python gera um... Número... 100 números redondos. Eu vou só rodar ele aqui para ver se... Beleza. Está na página. E você consegue, tipo, procurar já esses pedacinhos e já estão prontos. E aí eu posso... Um código para... Ah, mas isso é legal. Nesse exemplo tem algumas coisas fortes que eu vou retornar, sabe? Isso é legal, né? Porque o... Essa interface... Esse shell, né? Como eu falei... Tudo que está instalado... Git, script, não sei o que... Mas, também, o que não está instalado... Outras coisas que você escreveu... Você pode, novamente, ficar reutilizando para compor outros scripts e comandos, né? Que é isso aqui que o... Exato. O Magda, por exemplo... Aí ele executa e... Pipe, grepe e... Vou fazer o mesmo exemplo. Um, dois, três. É porque eu acho que não rodou aqui nenhum. Um, dois, três. Sei lá. Duzentos e oito. Ele encara na hora, né? Ele adora. Eu acho que elas são as asas. É porque é na hora. É porque é na hora. Concediu de não ter nenhum. Dois, três. É. Coloquei a dois no universo. Dois, dois. Mas se você... Super... Mas aí eu posso, em vez de ficar executando na mão assim, eu posso usar o while. Que é o while. Que assim como tem o for, tem o while. Aí eu posso... Eu posso passar uma informação e dizer até quando você quer que repita. Se eu quero que ele repita. Eternamente eu posso acertar aqui. Acho que é isso. aí eu quero um sleep de um tempozinho de um segundo aqui sleep aí ele fica ele vai ficar nesse while ele vai ficar rodando ele está rodando isso aqui esperando um segundo nem sempre tem uma resposta eu acho que quando ele demora mais que um segundo de um ponto é porque não imprimiu nada mas foi isso vai para a proximidade isso aqui para mim eu acho que é depois você pode afinal se você mudar o programa para ser infinito dentro do Python você coloca o while truth eu só ia mostrar mais uma coisa que é o seguinte o exemplo anterior a gente tinha feito isso aqui e tal e depois eu tinha feito de novo passado mas eu posso passar para um arquivo eu quero que ele pegue o conteúdo e jogue no arquivo eu vou jogar lá no diretório tmp porque eu não quero guardar esse lixo aqui depois lista.txt aí em vez dele imprimir na tela padrão ele encaminhou para um arquivo e escreveu isso naquele arquivo lá que é um outro recurso também essa coisa de pipe tanto a gente pode passar de um comando para um outro ou eu posso passar de um comando para um arquivo e o contrário também você pode usar pipe inverso de um arquivo para um comando e tal aí a brincadeira pode ser o mais complexa possível esse esquema de pipe inclusive tem uma sintaxe que tem muitas coisas eu acho que no próprio bash aqui deve ter uma parte de pipe que ele fala de todos os operadores de pipe que existem aí tem alguns que são bem que isso está muito amarrado realmente com a forma de comunicação entre processos do sistema operacional então você vai ter várias formas de fazer comunicação entre processos e para cada forma você tem uma sintaxe específica esse barra e esse maior são os dois exemplos só mas você tem uma quantidade infinita inclusive de você usar a saída padrão a saída de erro porque quando um comando dá erro se eu digito alguma coisa assim que dá erro ou se eu digito algo que dá certo ele, nesse caso aqui imprimiu tudo na saída padrão mas você tem saídas específicas tem a saída padrão que é o que eu vejo tem a saída de erro que é uma saída específica para erro eventualmente essa saída de erro eu vejo também mas assim, internamente o sistema operacional ele está escrevendo em locais diferentes então você pode usar um pipe que você redireciona apenas o que dá erro você redireciona para um lugar o que dá certo você redireciona para outro então aí é o nível de complexidade que você dá erro guarda no arquivo logo exato é uma forma de escrever logo que salva, por exemplo os erros em um arquivo mas o outro é resultado os resultados mostram para o usuário que daí você fica gravando no arquivo logo bem, o que eu tinha programado e pensado de apresentar era isso aí eu queria deixar uma dica aqui que é esse livro aqui que eu descobri faz pouco tempo e ele está na minha lista para ler que é um livro da é um projeto da fiscal fundista não me engano é um livro de linha de comando é um livro para promover linha de comando e aí ele vai dentro do básico assim de uma pessoa que não usa linha de comando dentro do básico explicando as vontades e tal e vai caminhando passo devagarzinho passando por tudo que você precisa para aprender a usar linha de comando é bem bacana é command line o nome do livro está nesse site aqui ó shop.fsf se eu não me engano deixa eu ver fsf.org eu acho que está lá naquele lista em algum local ele lista os livros aqui um dia shop deixa eu ver esse livro ele tem a versão se eu não me engano de impressa se você quiser comprar aqui enfim sticker do it books deixa eu ver esse aqui aqui ó introduction to come to esse livro você achou ele online foi? na verdade eu achei ele essa semana porque a Microsoft Foundation está chamando para colaboradores que querem escrever a parte de git para evoluir o livro com o comando git git e sei lá e não eles querem um livro sobre git? não eles querem complementar esse livro com um capítulo sobre git ah sim nesse capítulo mesmo nesse livro mesmo eles estão fazendo uma chamada aí chamando colaboradores deixa eu ver se eu encontro aqui o tweet dele o tweet dele sobre isso é foi recente eu acho que é um dos últimos tweets dele aqui é não sei como é book se deve eu vou buscar não me lembro mas queria só fazer assim uma uma viagem assim porque refletir um pouco sobre o problema da linha de comando pra mim eu comecei a programar na faculdade o primeiro negócio foi Java e depois eu logo caí pro .NET por causa do estágio trabalhar antes de conhecer o Linux e software livre essas coisas eu progamei muito o .NET e aí depois que eu conheci o conceito do Linux do shell do terminal interativo e aí que você também depois podia interagir com ele através de uma linguagem de programação vocês aí mostraram a forma do shell você chamar um script de outra linguagem que é como você estava enquanto fosse mais um programa mas você compreender isso de uma trajetória onde você começa como se o mundo todo fosse dentro de uma linguagem só e o contexto de execução começa aqui e termina ali é muito libertador a filosofia mesmo do início de você encadear comandos de você poder encapsular tudo a nível de instemperacional pra mim foi bem libertador assim agora quando vou pensar em criar algum software eu tenho a liberdade de combinar softwares porque no mínimo eu posso conversar com eles via meio de comando no mínimo eu posso chamar eles ali então eu quero usar javascript pra depois chamar um script feito em Perl eu chamo além de comando é o espaço além de todo mundo conversar com todo mundo é o espaço comum isso abriu minha cabeça isso é libertador mesmo porque se você se acostuma porque inicialmente você fica meio travado você fica com medo você vai executar uma comando você não sabe se você vai executar mas você vai ganhando fluência você não consegue depois que você ganha fluência você não consegue repetir as vezes a eficiência que você ganha via interface gráfica por exemplo o fato de conseguir rodar o link-step via link-comando se você quer transformar 20 arquivos de SVG pra PNG via interface gráfica você tem que abrir o SVG 23 e exportar se você aprende a fazer isso via link-comando você executa via link-comando dá um enter ele executa e gera pra você automaticamente então isso realmente dá uma eu acho que é uma sabe aqueles filmes me lembra muito Minority Report que tem aquela luva que tem aquele telão assim que não lembro qual é o Totem Cruise já viu isso que é uma interface muito legal bem interativa que ele vai navegando isso aqui uma coisa muito avançada eu acho que a interface de linha de comando é mais ou menos é aquilo dali é um pouco paradoxal porque ele reduz ao máximo remove todos os botões da tela você que começa essa relação com o computador com interface gráfica rica porque a interface gráfica é uma barreira e tem o recurso que a máquina lhe dá porque assim se o desenvolvedor do programa não botou um botão pra você fazer aquilo automaticamente 20 vezes você não consegue fazer tudo 20 vezes você não consegue criar isso só porque te remove todos os botões mas te dá outro poder tudo é liberdade e aí tem o ânimo 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 sim e aí é isso alguma dúvida específica alguma curiosidade alguma tema com curiosidade por exemplo eu estou aproporando aqui a pipa foi introduzida foi descrita o conceito de pipa pela primeira vez na página do manual da versão 3 do Unix e foi implementado como pipe em parênteses uma função assim é só depois em 1973 é só depois na versão 4 que virou esses caracteres de pá sim a barinha 73 1973 parece que foi uma madrugada regada ali ou inclusive para que pareça tira para ele no final bota o pate aqui essa época desse surgimento desse negócio deve ter sido uma época divertida muito efervescente de coisas novas aquele espírito rico os mini computadores ainda não existiam eram em frente por exemplo o acesso era a galera que tinha acesso a pesquisa que estava que tinha acesso a essas paradas naquela época aquela época o mais você vai atrás você vê as coisas com as pessoas das 60 mesmo fazendo coisas incríveis você não acredita eles conseguirem tanta coisa em dois anos nos anos 60 porque eles inventaram tudo agora está demorando 10 anos para um pequeno mini remédio ou regressão a gente regrediu de uns 7 anos para cá achei o push aqui que eu estava falando da free software se você for aqui também no site procurando um voluntário para atualizar esse manual que eles querem adicionar nesse manual eu baixei o pdf aqui é esse você baixou ali? baixei lá naquele nesse nesse link aqui daqui peraí dali do shopping daqui em algum local não sei como é que chega lá aqui acho que é eu baixei no link mas é open é aberto eles vendem a copia impressa mas o livro ele é ele está nesse link aqui esse flossmanals.net mas o é book é esse flossmanals.net aqui tem ele e o pdf para baixar é introduction aqui introduction vamos lá ele está para outro lugar enfim esse eu vou mandar eu não sei eu não sei eu sei que eu achei sim eu sei que eu achei sim eu vou mandar para você aqui vou mandar o link dele para você vou botar no link também você pode botar um momento para os slides na primeira mesa depois essa daqui a chicane por exemplo você usa sempre assim porque eu estava lendo ultimamente eu instalei o nixos por exemplo outro linux ele tem uma estrutura de territórios totalmente diferente de papel sim 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 e não existe lá o alguma coisa tem umas formas mais inteligentes tem umas formas mais inteligentes de vocês para ver se tem tem uma índice se não me engano índice não como é é usebin mas eu acho que não mas tem um comando tem uma forma de escrever não é índice mais inteligível quer dizer não é elegível não é mais é uma forma dinâmica em vez de você botar a radicoda de caminho você diz assim é um comando que o sistema operacional vai dizer é uma é uma é um paródio pode é negar para você para a pessoa decidir para alguém dizer qual é o caminho daquela paródia ENCP é índice isso é isso mesmo é como se você achou isso é um variável que eu tenho no caminho não é uma variável não é como se fosse no ambiente é como se fosse isso aqui né eu não sei qual é a sintaxe de você assim direto não é normal né com é isso daí user bin e aí eu digo quem é que eu quero isso serve para outras coisas também por exemplo Python e tal em vez de você botar a radicoda tem umas formas mais inteligentes mesmo porque pode variar de sistema para sistema eu acabo sempre fazendo assim quando eu estou usando para mim porque funciona para mim mas quando você vai distribuir e você quer que várias pessoas usem o seu script vale a pena dar uma olhada de uma forma mais interessante eu tenho um chat script meu aqui que eu não sei se 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 eu uso assim deixa eu ver não eu uso sempre o binCH mas tem mesmo é aqui vai saindo o binCH e tal é como se fosse uma forma dinâmica que você não você não passa exatamente o caminho do binCH você pro binch você passa quem você quer e aí ele vai retornar e tem outras o binch que está definindo onde está o binch tem outras coisas também que às vezes por exemplo em Perl em Perl também porque você usa para qualquer linguagem dinâmica por exemplo o script tem uma coisa também que em Perl a galera faz assim se eu não me engano é isso aí o que é que isso aqui faz na verdade isso aqui é porque a galera que vai fazer alguma coisa em Perl que ele vai distribuir no repositório do setuan lá do Perl o processo de build lá não eu acho que é do do a galera do Devin no processo de build do Devin tem uma etapa que aí o Devin substitui e se vai ter pelo caminho onde o Perl do Devin está entendeu mas é mais voltado para empocatamento aí tem algumas coisas que aí é uma avaliação do sistema operacional mesmo tem alguns inscritos eu acho que é no Devin que aí a galera escreve e tem umas formas mais genéricas de escrever porque se o sistema operacional mudar o binário de local teoricamente no momento em que ele faz o build que gera os pacotes para a distribuição e isso é dinâmico ele já vai mudar o de todo mundo mas no momento que distribui essa máquina quando vai a máquina do usuário final ela já está substituída não está dessa forma isso é só nas máquinas do servidor se devem lá do processo de build fechou é isso aí que eu tinha para falar se vocês quiserem continuar aqui a gente continua o papo mas estamos aí e aí muito obrigado tirou a dúvida muito obrigado por e aí vamos fazer um shell script aí para hackear a NAC aí assim só uma coisa essas coisas que a gente já viu são coisas do core do shell shell script tem ferramentas para você desenvolver vou fazer um software que eu quero fazer todo um shell script um sistema web e aí eu quero fazer um sistema desktop dá para fazer tem bibliotecas que você consegue fazer janelas gráficas tudo em shell script e tal e aí tem frameworks para você desenvolver o shell script então por exemplo tem framework para você desenvolver testes automatizados para problemas em shell script tem um chamado sth unit 2 deixa eu já usei que é por exemplo é um framework para escrever testes automatizados para programas escritos em shell script assim como no python no pearl no java no c e tal tem os seus frameworks para escrever testes automatizados testes unitários existe framework para escrever testes automatizados para programas em shell também e todo programa em shell tem um input um outro input exatamente aí ele consegue ele consegue fazer isso resolve como se fosse uma caixa preta aí você implementa os testes você fala esse meu script aqui quando eu executo ele passa nesse parâmetro ele deveria retornar isso aí você faz um teste automatizado que toda vez que você quiser você roda para ver se você não quebrou nada no seu script é um script que você acha que você vai evoluindo muito que ele vai crescer e a complexidade vai aumentar aí você faz um teste automatizado se quiser existe alternativa para fazer isso aí existem bibliotecas também que permite via shell script você fazer interfaces gráficas se eu não me engano tem uma chamada zenit ui tá menor é uma coisa meio até contraditória você fazendo interface gráfica de usuário com o shell script não necessariamente é aquela tela preta né exatamente aqui ó janela deixa eu ver se você tem esse zenit instalado tem porque eu acho que ele é padrão de alguma coisa ó gente isso aqui é uma forma de criar uma janela de info ó você consegue via shell script fazer programas visuais com a interface gráfica aí você tem várias janelas janelas que recebe input com campo texto para o usuário que já tá dá dá para o usuário dá não se você pensar assim nos problemas faz coisas ó dá para fazer uma janela com um botão de ok é o seu script em python quer jogar janela 10 já tem é melhor coisa usar chamar um shell né e executar aí você faz janela que vai receber um sim ou não sei lá eu quero viajar o script eu vou fazer um script que faz uma pergunta para o usuário mas eu não quero fazer isso na telinha preta porque eu quero fazer visual você lança sim ou não aí o usuário clicar vai retornar para o seu shell aí você testa para saber se ele clicou num botão um ou no outro aí se ele clicou no sim você faz uma coisa se ele clicou no não você faz outra coisa então assim a gente vê o que realmente é o mais importante aí tem todo um sistema de outras coisas que dá para ir usando para pirar para a versão inclusive para fazer sistemas web tem gente que faz sistema web em shell eu acho um exagero mas a gente não gosta eu acho o shell ótimo mas a gente automatiza o 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 que é um cara que tem muito livro escrito de shell script então quero pegar um livro em português de autor brasileiro tem o julio que tem sei lá de que década um cara que fala de shell script desde a década não sei quando até hoje ele fritando em shell tem muito livro muita palestra muito artigo muita coisa e tem um outro cara também chamado Aurélio que eu vejo que é outro cara também que tem coisa pra caralho em shell então se você achar coisas dele pode confiar que o cara é bom muita coisa tem um blog dele aqui Aurélio.net esse Aurélio acho que já trabalhou na conectiva e tal depois parece que virou sofista depois voltou a enfim é um bicho que tem produção eu usava muito uma ferramenta dele chamada funções ele começou a escrever scripts pra ele sei lá eu quero um script shell que olha a cotação do dólar um script shell que busca no google alguma coisa aí ele ele chamou isso de funções que é uma quantidade sei lá de 50 funções diferentes que função pra gerar senha aleatória função pra consultar a cotação do dólar função que consulta o site isso função que consulta aquilo que foi uma das ferramentas dele que eu usei bastante que é esse aqui tem um site o projeto cresceu tem um site próprio aí todas essas funções dele ficam disponíveis no terminal como zz ou alguma coisa está empacotado no derger pelo menos estava olha lá funções zz é tudo em shell mas mesmo quando você não escrever em shell você sempre pode fazer sua unix assim preenche a linha de combate como algumas experimentas que é útil para você não é um sistema operacional como o mac ou como o windows é um sistema operacional para você customizar para o que você quer qualquer programa simples fica no mesmo mundo do resto dos programas e pode ser utilizado junto como tudo é isso eu tenho um zz traduto você pode pegar e misturar tem pessoas que já fazem coisa que chamam o google translate do linha de comando você tem um ferramenta você integrar com os outros mas ele só chamar o google translate esse bicho tem uma função aqui para chamar o google traduto do senhor do mexe e do capuzquear no clube do centro esse Aurélio Marinho esse Verde ele tem uns livros também que é muito bom os livros dele assim como esse o Júlio Neves também que esse cara tem muito livro então brasileiro assim eu lembro deles dois assim tem uma carreira de shell muita coisa é isso fechou então obrigado pela atenção muito obrigado foi fechar esse será que está gravando ainda aqui está gravando então